Aí, essa aqui é só uma ideia que na última vez eu não passei E eu ouvi umas dicas que foi lá do meu sensei Foi do meu pai, ele que me ensina Não foi ele que exatamente me ensinou a fazer rima Mas foi ele que me ensinou a dizer o que eu penso E as vezes os meus pensamentos podem sair de forma que você ache intenso Mas só que meu próprio ego luta e venço Porque as vezes claro que meu pensamento fica tenso Mas só que eu nunca vou jogar o lenço numa luta Porque eu vou sempre representar a minha conduta Eu treto com struta, só que eles abaixam a cabeça E eu falo, tiozinho, da minha face não se esqueça Olha aqui no meu olho e desafia O mano sabe que quando cola vai passar sempre numa fria Sente um calafrio, fica todo arrepiado Quando vê o menorzinho mandando improvisado Faz dois anos que eu tô nessa correria Eu vi muita parada de batalha, muita vitória e alegria Muita derrota também, mas só que eu aprendi Que não é derrota ou vitória que faz o nome de um MC Sim a conduta, cada batalha vencida Cada desafio, cada rima embatida Cada parada, cada despedida Cada vez que a sua mente for desmerecida Mas eu digo pra vocês, não abaixem a cabeça nunca Porque essa fita aqui, meu mano, é uma eterna luta E alguns mano vão chegar e falar que você é um nada E eu digo pra vocês acompanhar a levada Nunca deixem ninguém desmerecer o seu trabalho Porque alguns mano, se faz comigo eu avacalho E sério, quando alguém desmerece meu trabalho eu faço isso E mando pra casa do caralho Obrigado! Obrigado! Obrigado!